Iniciando pessoal aqui mais um vídeo, esse é o navio Costa Favolosa, é um navio de cruzeiros aí que está saindo aí do Porto dos Santos, é a primeira vez que eu estou gravando esse navio, primeira vez que ele aparece aqui no canal, na temporada 2022, 2023, na temporada de cruzeiros, está saindo aqui do Porto dos Santos, há 18 horas e 36 minutos, se não me engano já é a segunda vez que esse navio vem para Santos, mas da outra vez eu não consegui filmar, mas hoje eu consegui filmar, esse é o Costa Favolosa, é um navio muito grande de cruzeiro, que você está vendo aí, parece um prédio, várias cabines ali, várias pessoas ali em cima, ele foi construído em 2011, e a bandeira dele é da Itália, ele pesa 114.500 toneladas, é um navio muito grande mesmo, tem 290 metros de comprimento e 35 metros de largura, ele pode transportar 3.800 pessoas, incluindo os tripulantes, esse mês de dezembro e janeiro, esses dois meses, vão ser os meses que mais vão entrar aqui navios transatlânticos, no Porto dos Santos, você vê bem aí, é muito grande, tem cerca de 4, 5 andares mais ou menos, e várias pessoas ali em cima, aí você vê um barquinho ali pequeno, olha o tamanho do barquinho e o tamanho do navio de cruzeiro, impressionante né, o tamanho dele, muito grande. E aí O que é isso? No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands, through the wastelands And on and on we'll go Tchau, tchau Tchau, tchau